Alegre da Minha Vida Alegre da Minha Vida Até que chega a hora De dar-nos a despedir Fui uma canta divertida Fui uma canta divertida Espero que esteja contente Um beijinho e um abraço Deixo aqui para toda a gente Eu vou embora com dente Eu vou embora com dente Há coisas que eu presinto Há coisas que eu presinto Vinte e quatro está pesado Agora que venho ao vinte e cinco Foi um ano tão bonito Foi um ano tão bonito Eu até queria dizer Eu até queria dizer Só foi pena nesta noite A mim gostar a chover Mas assim terá que ser Eu não venho pedir louvores Dá-lá uma salva de palmas Ali para os tocadores E também para os cantadores E também para os cantadores Que já fizeram bonitas provas Que já fizeram bonitas provas E umas formas maiores E vivam as feiras novas Viva a porta de lima Viva a porta de lima Que cadê o seu dano seu dano Que cadê o meu dano seu dano Ai um beijinho para todos Eu dou o meu regresso a pav E quem puder que se sabe E quem puder que se sabe Porque o vinho está na Cuba Porque o vinho está na Cuba A festa foi muito linda Foi pena ter vindo chuva A sinta como uma luba A sinta como uma luba Não adianta fazer guerra Não adianta fazer guerra Que a chuva também faz falta Porque ela é o sangue da terra Porque ela é o sangue da terra Senhor nos deixa o vizinho Mas quem tenham a meu lado Este gosta mais de vinho Que é no meio das mulheres Que é no meio das mulheres Que a gente encontra a virtude Que a gente encontra a minha virtude E aqui aos meus colegas Desejo-lhes muitas amores Um por menor é importante Um por menor é importante Sem coisa nenhuma É para ti, amiga Adília Sem falhar coisa nenhuma E também para a nossa mulher Que são os mais velhos da turma Queremos buscar para o ano Queremos buscar para o ano Um abraço e um beijinho Nós que somos os gileiros Para deixar devagarinho E uma salva de palmas para eles Foi quem nos abriu o caminho 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 É tão lindo este moizinho Eu fiquei à tua beia E é tão lindo este moizinho E é tão lindo este moizinho Sabes que gosto de ti Tu és tão engraçadinho Eu gosto de te ouvir cantar Eu gosto de te ouvir cantar Já fiz as minhas entregas Já fiz as minhas entregas E eu também mando beijinho Ai, aqui para os meus colegas E ai, aqui para os meus colegas E também para ti, Borguinha Foi uma noite em beleza Tu olha que sorte é minha E agora vou terminar Devagar, devagarinho E obrigado ao juiz E também para o preguinho E também para o preguinho Acabaram-se as feiras novas Boa noite pessoal E assim vos quero falar Um abraço da celeste Para quem o quiser aceitar Adeus que vos vou deixar Adeus que vos vou deixar Gente nobre, gente noada Gente nobre, gente noada Viva quem veio a ponte de Lima Para ouvir a desgarrada Este agora é para o ruizinho Este agora é para o ruizinho Como prova de amizade Vou-te fazer um comite Vamos fazer sociedade A tua tinha carne a mais Olha, tu estes-te perdido Tu no meio das trancas dela Até ficavas escondido Adeus que me vou embora Adeus que me vou embora Acabaram-se as brincadeiras Daí uma salva de palmas forte A cantadores e cantadeiras Força Acabaram-se as neiras Acabaram-se as neiras Eu já soei a camisa Para cantadores e cantadeiras E para todo aquele que improvisa E também o peço é paz É o que o mundo precisa E eu já soei a camisa Uma obrigada a este povo Mas eu tenho que me ir embora Uma obrigada a este povo E recebei um forte abraço Aqui deste rapaz novo Um abraço ali para o preguinho Que eu sei que ele está feliz Mas tenho que pedir um favor A ele e ao senhor juiz E eu sei que você está feliz Que não esteve nada mal Vivo aqui a ponte de Lima Viva o nosso Portugal Mas aconteceu-me uma coisa Digo isto tal e qual Fui apanhado pela polícia Ali na Estrada Nacional Com 2.3 de álcool E amanhã vou a tribunal Por isso peço para o juiz E agora vem se te acalmas E agora para as feiras novas Vem uma grande salva de palmas Viva as feiras novas Adeus que Deus que me vou embora E com pena vou vos deixar Eu dou conta do meu recado E convosco vou concordar Tenho pena meus amigos Vai-se acabar o cantar De hoje estar à vossa beira Sinto-me muito feliz Maldum abraço ao preguinho E outro abraço para o juiz Outro abraço para o juiz Cada um diz o que pensa E hoje por mais um ano E está ali na sentença Adeus que me vou embora Porque estou aqui há regras Também deixo outro abraço E obrigado aos meus colegas Pois é que não choveu É só uma ideia minha Foram lágrimas de emoção Que chorou o queixadinho Estamos calmos e silenos Agora é a vez em mim Estamos calmos e silenos Estamos calmos e silenos Agora é bom me despedir Quer dos grandes ou pequenos E para nada te acontecer O repas tu bebe menos Te me dá ponto a olhar para o rio Te me dá ponto a olhar para o rio Vim e dar trutas e bocas Vim e dar trutas e bocas Terminou o desafio Um abraço para as veias novas Quem quiser água é pura e boa Quem quiser água é pura e boa Vá procurá-la na sentença Eu não vi falar à toa Nem venho para aqui doente Agora é bom me despedir Um abraço para toda a gente Vim e dar trutas e bocas Muito obrigado.